Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar. Quem acompanha aí a Thaís Reis sabe, né, que antes do Natal Thaís já vem vindo assim com um estado gripal forte, que vem assim deixando muito ela debilitada e agora que ela tá gestante também, ela iria viajar com o Piel, passando até no México, né. Foi comprovada aí, ela tá com sangramento e o que ela fala? A prioridade é o filho dela. Vamos acompanhar esse vídeo aí pra gente entender. Então, gente, quem me segue aqui sabe que desde o Natal, antes do Natal começou, né, a minha gripe, desde lá eu já não estava bem, essa gripe que me pegou, me derrubou assim total. O Natal eu não passei bem, eu tô numa fase assim muito ruim, tanto emocionalmente como fisicamente, essa gripe me deixa cansada o tempo inteiro, eu não durmo, minhas doenças têm sido péssimas, o tempo todo com o nariz entupido, né, eu não posso tomar remédio porque eu tô gestante, então eu tenho que esperar realmente o processo natural, né, de cura da gripe. E até lá, deu na causa mesmo, só Jesus. Mas ontem eu fui pro hospital, porque anteontem, na verdade eu tive um sangramento, e a médica me disse que, minha médica, né, a doutora Karina, ela falou que se voltasse. Daí eu fui ontem, né, porque voltou, né, e não é normal, né, gente. E assim, mas não é nada pra se desesperar, porque não foi forte o fluxo, mas também não é normal, né. Então eu fui lá, eles me atenderam super bem, né, tô tomando um medicamento, eles tão acompanhando o meu neném. Ontem até ouviu o coração novamente, coisa mais linda do mundo. E tô aqui, tentando me recuperar, né, a médica pediu repouso total, sem nenhum esforço, sem nada. E é tanto que a gente cancelou todas as nossas viagens de fim de ano, a gente ia pro Rio, a gente tava com as malas tudo no fundo do carro, porque na verdade a gente via passar na maternidade, e de lá a gente ia viajar, mas aí a gente, né, cancelou, a gente não quis arriscar, porque não é a prioridade da vida do nosso filho. E aí agora a gente tô aqui, tentando me recuperar. E é isso, já entreguei a minha vida nas mãos de Deus, já entreguei a vida do meu filho também nas mãos, nos braços dele, pra ele cuidar, pra ele abençoar, livrar de toda maldade. E eu vou ficar bem, em nome do Senhor Jesus, eu vou ficar bem, porque eu creio, né, toda vez que eu estive mal, eu me apeguei tanto a Deus, mas tanto que Deus sempre vem com a resposta. E Ele vai vir com a resposta, eu tô esperando só aqui, quietinha no meu canto. E obrigada a cada fã, por todas as pessoas, pelas mensagens de carinho que eu tô recebendo, porque realmente não tem sido dias fáceis assim pra mim, sabe? Fora essa gripe, aí vem mais esse sangramento, enfim. Mas é isso, vamos crer no Senhor, né? Vamos crer, vamos crer, vamos... E aí, pessoal, concordam com a Thaís? Ela tá mais do que certa? Deixa aí nos comentários. Agora eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Queira Te Contar, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, ó, 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 ó ó, 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 ó